Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e hoje vou mostrar aqui pra vocês, né? E também fazer um tutorial breve aqui de uma nova rede social aí que, cara, finalmente surgiu uma coisa que eu queria há muito tempo, né? Que era justamente o quê? Uma rede social gamer. E sim, essa rede social ela é só voltada a jogos e é jogos do modo geral, tá? Porque tem algumas redes sociais por aí, né? Que embora fala que é voltada a jogos e tal, mas sempre foca em um jogo ou alguns jogos, enfim, e tipo, né? Tipo, não engloba tudo, né? Uma rede social só. E daí fica uma coisa meio chato, né? Porque aquilo, porra, quem procura realmente, de fato, uma rede social voltada a jogos, porra, a pessoa, pelo menos eu, espero disso, né? Que a rede social ela tenha, assim, todos os jogos, né? No catálogo, na biblioteca lá, registrado possíveis, né? Justamente porque aquilo aí a pessoa vai poder fazer review, contar as suas experiências e etc, etc, etc. Mas então, galera, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar essa rede social aí pra vocês aí, que é o player.me. Essa rede social eu conheci ela aí recentemente, né? Ela é uma rede social nova, eu perguntei pro pessoal de suporte quanto tempo, né? Que já tem essa rede social aí. E essa rede social ela já tá aí na ativa desde 2016, né? Então, pra você ver que é bem nova, né? E assim, provavelmente muita gente não tem ideia da existência dessa rede social. E uma outra coisa interessante dela, que necessariamente você não precisa acessar ela só pelo site, não. Você pode baixar o aplicativo, né? Do player.me e mexer na rede social por esse aplicativo no PC, né? Por enquanto só tem no PC, Windows 10 64 bits, tá? E é um aplicativo que tá em beta. Mas, enfim, vamos logar aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu vou logar aqui com uma conta diferente aqui, do Twitter, qualquer coisa e tal. Só pra poder mostrar pra vocês, assim, né? Como é que vocês personalizam o perfil e etc. E, bom, enquanto eu tô logando aqui, obviamente eu vou colocar aqui uma, né? Uma, uma tela preta pra vocês não ver aí os meus dados, né? Do que eu tô utilizando aqui pra logar aqui ao Twitter. E, bom... É... Deixa eu colocar aqui, ó, o ZerName. Colocar aqui... Pronto. Depois que você... Igual aparece aqui, né? Igual eu falei do aplicativo, ó. Se você quiser baixar no PC. Mas, se não quiser, você não precisa, né? É só fechar ali. E, bom, antes de eu começar o tutorial aqui dessa rede social, eu queria deixar claro, tá? Que as minhas páginas do Facebook lá do canal, do área da luta e do meu clã lá, eu vou fechar todas elas, tá? Não, eu vou desativar todas elas. E vou passar... Sim, eu vou passar... É... A utilizar, né? Um grupo, né? Aqui nessa rede social do Play.me. Então, ou seja, se você que tava em um dos meus dois grupos aí, né? Que eu sempre postava... Que eu sempre posto notícia, que é... O grupo do meu canal, né? O OTH6GAMES e o Área da Luta, né? Que é o meu grupo de jogo de luta. E quiser, né? Continuar recebendo, etc. E tal. Recomendo, né? Que se caso você não quiser entrar já direto lá no meu grupo na Steam, Que é onde eu posto as notícias já direto lá, Você pode vir aqui no Play.me, né? E entrar nos meus dois grupos que eu fiz, Que já já vou mostrar pra vocês, né? Que é o do meu canal, né? O OTH6GAMES e o do Área da Luta, beleza? Bom, logo de cara... Continuando o tutorial aqui agora. Logo de cara, assim que você entra aqui, né? Já pede pra você personalizar o perfil e coisa e tal. Aqui, onde tá essa bolinha branca aqui, Onde você coloca a sua foto aí, né? Vou colocar essa do Goku aqui só pra mostrar pra vocês. Aí, aqui é onde você coloca, né? Claro que tem um monte aqui, né? Vou colocar aqui IPC. Mas dá pra você colocar mais de um, tá? Como vocês viram aqui, né? Pode colocar mais de uma plataforma, enfim. Então, vou continuar aqui, né? Rapidamente só pra mostrar pra vocês. E aqui nessa parte, né? Mostra assim... Aqui, digamos assim, é meio que um... Um modo pra mostrar onde que você se conecta com outras comunidades. Onde você cria conteúdo, né? Aqui mostra onde você vê a aba de descobrimento, né? Do Discovery e tal. Mas, se caso você já não quiser pular esses três ali, Você só pode clicar já nesse quarto que tá na mãozinha aqui. Que, tipo, né? Tipo, ok. Já sei de tudo. E pronto. Aqui, se você quiser conectar o seu Facebook e Twitter, né? Obviamente, como eu loguei com o Twitter, então já tá conectado aqui. Mas, enfim. Você pode fazer isso depois também, tá? Necessariamente você não precisa conectar agora, não. Aqui mostra várias pessoas, né? Que já estão utilizando a rede social. Aqui, né? Mostra também, né? Pra quem cria conteúdo, né? E faz live aí pela Twitch, YouTube ou no Mixer também. Você pode conectar suas contas aí. Aqui na plataforma, né? Enfim. Aí, aqui na última parte, né? Fala pra você poder conectar a sua Steam. Se você quiser. E também você pode conectar a sua Baro.net. A sua Origin. A sua Play. Até a sua conta do GOG, cara. Você pode conectar aqui. Né? Bom. Aí, aqui, você chega nessa parte aqui. Essa parte que é justamente pra você postar alguma coisa, né? Tipo, o seu primeiro post na rede social. Mas, se você não quiser postar ainda, quiser fuçar ainda na rede social, você já pode clicar aqui, ó. Let's go. Bom. Aqui é a parte, né? Quando você for entrar na rede social, sempre você vai cair nessa tela aqui. Né? Ou seja, aqui é o seu feed aqui no meio, né? Você pode... Aqui onde tá o WhatsApp Xisto. É onde você, né? Vai postar as suas coisas dentro do seu perfil. Uma coisa interessante que você pode ver. Que você pode postar a imagem em GIF. Você pode criar aí um... Uma enquete, né? Você pode marcar o jogo. E que é muito importante, inclusive, quando você tiver... For postar qualquer coisa relacionada a algum jogo. Você sempre marca ele aqui. Né? Escreve o nome do jogo. Sei lá. Vou colocar aqui. Street Fighter, por exemplo. Aí você pega e marca, né? Por quê? Porque na hora quando você for postar aquela coisa relacionada a tal jogo que você marcou. Né? Na tag aqui. Na página do jogo que eu vou mostrar mais pra frente. Aquilo que você publicou. Né? Na... Na sua timeline. Vai aparecer também lá na página do jogo. Que é o que eu vou mostrar mais pra frente. Que é uma coisa muito foda dessa rede social aqui. Né? Enfim. Aí tem essas outras funcionalidades aqui, né? Selecionar emoji. Você pode fazer cross post, né? Lá pelo Twitter também. Enfim. Aí aqui nessa parte aqui, ó. Following, né? Onde tá following aqui? Aqui vão aparecer todas as postagens, enfim. De grupos e pessoas que você segue. Então, ou seja. Todas as pessoas e grupos que você segue. Vai aparecer aqui. Aqui no Discovery. É simplesmente tudo que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo postar aqui no momento. E você tiver clicado aqui no Discovery. Todas aquelas... As últimas pessoas que postaram recentemente alguma coisa no Discovery. Vai... Alguma coisa no Discovery. Não. Alguma coisa assim, né? Na timeline dela aqui no Feed. Vai aparecer pra todo mundo na rede social aqui no Discovery. Cara, isso aqui é uma das coisas mais fodas que tem nessa rede social. E aqui em Mates, é no caso, né? Se caso você tivesse sido mencionado, né? Em alguma postagem, coisa e tal. O pessoal te mencionar lá. Vai aparecer aqui. E aqui em Pinned, né? Vai ser dos jogos que... Que você deixou marcado lá no seu perfil, né? Que eu vou mostrar agora isso. Como você chega no seu perfil, né? Então, essa é a parte do Feed da rede social. Pra você chegar no seu perfil, você clica aqui na fotinha, né? Ali do seu perfil. Aqui vocês podem ver do lado, tá? Onde tá Friends Online. Não tem ninguém. Porque, obviamente, só tô usando essa conta aqui pra demonstração, né? Mas... Quando fica aqui em Friends Online, só aparece os seus amigos que estão online. Então, se ele tiver offline, não vai aparecer aqui, tá? Só aparece só se tiver online. Então, até o momento, a rede social tá assim. Aqui em Mensagens, né? No caso, são mensagens diretas que alguém mandar pra você. E aqui é a área de notificação, né? Toda vez quando você faz alguma coisa na rede social e tal, né? Quando você ganha achievements, né? Igual tá aqui no seu perfil, né? De coisas que você vai fazer na rede social. Você vai aparecer na notificação aqui. E também quando alguém comenta, né? Ou dá like no seu comentário, coisa e tal. Também aparece aqui na notificação, tá? Ou seja, aqui é a área de notificação geral. Aqui nesse sininho aqui, beleza? Aqui, né? Clicando nessa setinha, você tem que ir a área de configurações, né? Tips, create group, convidar amigos, né? Create group é criar group. Convidar amigos, estatísticas, log e pra sair da rede social. Só que antes de eu mostrar isso aqui, Vou mostrar isso aqui, aqui é a parte do front-end, do front-end, do front-end não. A parte do front do seu perfil, né? A parte diferente do seu perfil. Bom, você pode ver aqui, né? Que tem visão geral, vídeos, imagens, grupos, reviews, atividades, games e sobre, né? Aqui, né? Tem o botão de setup tips e editar perfil, né? Editar perfil, basicamente, você vai usar aí pra poder mudar a sua imagem de tela de fundo Ou sua imagem aqui do perfil. Ou então, você pode também colocar links, né? Só que necessariamente também, se caso você quiser colocar mais links, Linkar mais contas que você tem, né? Você não precisa ir no editar perfil, não. Você pode clicar aqui direto, ó. Você clica ali, aí já tá, onde tá aqui, ó. Link de service, né? Obviamente, como eu liguei com o Twitter, já tá aqui, né? Mas aí você pode logar ao Facebook. Mas é que, na minha opinião, Isso aqui não vai fazer, nem vai ser, nem vai precisar Facebook, na minha opinião. Até porque eu, como eu disse, eu tô largando o Facebook justamente Pra ficar só nessa rede social aqui. Também eu já tava cansado de Facebook há muito tempo, né? Eu tava realmente procurando uma rede social diferente aí, Porque o Facebook realmente tá uma merda. Isso aí não é opinião minha, tá? Enfim, aí você pode ligar a sua conta do YouTube, do Twitch, da Steam, do Mixer, do Growplus, Do Kitsu, do Challenge, Reddit, Groove, Discord, ChowTV, Playstv, Godi, como eu tinha falado, GitHub, Curseforge, SLPlay, Ozu, Patreon, Instagram, PSN, Major League, Rockstar Social Club, o Play, SoundCloud, Website qualquer, customizado, esse aqui, tá? Você pode colocar um URL qualquer e tal, né? De um site qualquer. Tumblr, Xbox Live, Mob Crush, Dailymotion, Vimeo, Nintendo Network, Wii U, Nintendo Wii U, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Origin e Battle.net. Pra você ver, cara, que tem coisa pra caralho aqui, né? Pra você poder conectar, tem um Play também, que eu pulei aqui e não falei, né? Enfim, aí se você conecta as suas contas, né? Que das plataformas que você joga, que você tem e tal, Que daí, depois que você conectar, ela vai ficar em destaque aqui no perfil, né? Justamente pra pessoa, se quiser te adicionar, né? E tal, a plataforma, ela só já vê por aqui, né? O que é útil pra caralho isso, né? Aqui na parte de visão geral da rede social, né? Aparece aqui já essa linha de vídeos aqui. Essa linha de vídeos aqui, galera, ela vai aparecer automaticamente assim que você conectar a sua conta no YouTube, tá? Nessa rede social, obviamente, dá pra você colocar também vídeos, né? Só colocando a URL do vídeo por aqui, tá? Necessariamente você não precisa nem conectar na sua conta no YouTube. Mas caso você tiver canal, criar conteúdo, coisa e tal, Você conectando sua conta no YouTube já aqui, linkando, né? Todos os seus vídeos do seu canal, né? Todos, assim, os seus últimos 50 vídeos que você pôr no seu canal, Vai aparecer aqui nessa linha, né? Então, tipo assim, aquela desculpa de falar que, Ai, não recebi vídeo e tal, não sei o que, já acabou só aqui, né? Aqui é a área de imagens, né? Onde você pode colocar, fazer vários álbuns de imagens aí do jeito que você quiser, coisa e tal. Aqui em Pina de Games, cara, Isso aqui é uma coisinha legal que é o seguinte, Por exemplo, vou colocar alguns jogos aqui, Sei lá, É... Não rala... É... Sorte 9 E aí... E aí... Straight Fighter, por exemplo... E aí... E aí... Pega aqui em 7... Opa... Vou colocar alguns MMOs aqui, Lost Ark... Ah, e depois sobre essa coisa de jogos aqui, Eu vou dizer também mais pra frente, Caso não tenha algum jogo que você tá procurando, E aí não apareça, Eu vou te falar como é que faz pra você pedir pro pessoal colocar, tá? Enfim, acho que eu vou colocar mais não, se tanto aqui já tá bom. Vou ter que colocar aqui, já cliquei... Mortal... Mortal... Bom, você pode ver que você pode colocar até... Né... É... Nove jogos aqui, né? Nessa... Nesse... Nesse muralzinho aqui, né? O que que é isso daqui? Lembra quando eu te falei na área de Feed, Que tem lá... Aqui, essa parte aqui, ó... De Pined... Pois é, todas as notícias... Que... Que... Surgirem, né? A respeito daqueles jogos que você deixou no Pined, Ele vai aparecer aqui no seu Feed, tá? Então... Esse muralzinho aqui, ele serve justamente pra isso, Então, ou seja... Se você tiver jogando aí... Né... Alguns jogos aí e tal... E falar, porra, eu quero... É... Eu não cliquei em salvar, por isso que não apareceu aqui, né? Porque tem que clicar em salvar e eu não cliquei, mas enfim... Aí, todos os jogos que você tiver deixado aqui no Pined aqui... Né... Todas as notícias que você quiser ver, vídeo, etc e tal... Vai aparecer lá naquela parte de Feed, né? Onde tá escrito Pined lá, cara... Porque é... Cara, é sensacional isso aí, cara... Aqui, né... Mostra os grupos que... Que você entrar, tiver entrado e tal... Vai ficar tudo aqui, né? E já, já vou mostrar meus grupos aí pra vocês... Que eu criei aqui, se caso vocês quiserem entrar, né? Não quiser perder notícia... Tipo, já ter quem ver alguma coisa, né? Na rede social e tal... Aqui na aba de vídeos, né? Onde ficaria todos os seus 50 vídeos que eu falei, né? Antes aqui... Área de imagens, área de grupos, né? Seria onde você poderia ver todos os seus grupos... Reviews, né? Sim, tem como você fazer o seu review... Você que já zerou algum jogo... Ou jogou algum jogo online... Enfim... Durante muito tempo, quiser contar a sua experiência... Na rede social... Você pode fazer review... Nesse jogo, né? A área aqui de atividades, né? É... 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 A área aqui de atividades, né? É assim... Toda vez que você posta alguma coisa aqui no seu feed... Né? Ou seja, postou alguma coisa aqui... Teste... Aliás, vou colocar aqui... Oi, teste... Aí vai aparecer... Né? Sempre... Isso que eu escrevi aqui... Oi, teste... Automaticamente, assim que você posta... Ele já aparece aqui na área de discovery, já... Então, ou seja... Qualquer pessoa que estiver acessando a rede social... E clicar no discovery nesse momento... Vai ver... Vai ver... Meu comentário aqui... Oi, teste... Entendeu? Aí a pessoa vai poder comentar... Enfim... E aqui no Actives aqui é justamente isso... Toda vez que você faz algum post... Lá no feed, né? Os seus posts ficam tudo... Você vê eles tudo por aqui, né? No seu perfil... Na parte de atividades, né? Aqui na parte de games... É uma coisa também interessante... Que é o quê? Aqui na parte de games... Opa! Olha lá! Tá vendo? Esse cara aqui, ó... Ele... Parece que ele deu algum like... Alguma coisa assim... Quer ver? Olha lá! Olha lá! É... É... Traduza... De acordo com o Google Tradutor... Testes... Ah lá! E depois ele deixou... Ah lá! Has like... Oi, teste! Enfim... Você vê... Você vê aqui agora, né? Que o cara tá comentando... No exento momento... Que eu tô explicando o tutorial... Esse barulhinho do... Do Mario... Que vocês viram aqui... É o barulhinho de notificação... Tem outros barulhinhos também... Que também... Você pode escolher... Deixa o cara comentando aí... No vácuo aí... Enfim... Mas enfim... Aqui na área de games, né? É onde você... Escolhe... É... 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 Digamos assim... Vários perfis de games... Que tem na... Na rede social... Que você quer seguir... Que nem por exemplo... É... Vou dar um exemplo aqui... É... Street Fighter... Por exemplo... É... Isso aqui... Ele serve mais ou menos... Galera... Como uma espécie de... Não só coleção de games... Pra mostrar que você já jogou o game... Coisa e tal... Mas também serve... É... Meio que como um atalho... Pra você poder acessar... A página do... Do jogo, né? Que você clicou em follow, né? E clicou em seguir... Toda vez quando você... Clicar, né? Você foi no perfil do... Do game... Que você pesquisou... Aqui, né? Que eu tinha colocado aqui... Street Fighter... Coisa e tal... É... E clicar lá... Em follow na página do jogo, né? É... Se caso você quiser... Ver as notícias... Que estão surgindo... Ou que alguém... Tá postando... Relacionado ao jogo... Que você... É... Está seguindo, né? Aí... Ao invés de você... Digitar em Street Fighter... Assim que eu li de novo... Na barra de busca... Você já vem aqui... Na aba games... Aqui... Já clica... Né? Direto ali no... No perfil dele... Que aí você já cai na página... Né? Do... Do... Do perfil do jogo... E daí... Com isso aí... Né? Só que já pela visão geral... Né? Já tem todos os últimos vídeos... Que foi postado... Relacionado a Street Fighter 5... E um detalhe importante... Tá? Aqui no... Nessa... Nessa plataforma... Se você... Você lembra que eu tinha falado... Que toda vez... Quando você for postar alguma coisa... Você... Sempre deixa... É... Marcando o jogo... Né? Ou seja... Ah... Eu postei um vídeo de... Vou publicar no feed... Um vídeo de Street Fighter 5... Aí você deixa lá... Marcando Street Fighter 5... Justamente por que... Que eu falei aquilo... Porque toda vez... Quando você marcar... Algum vídeo... Né? É... Do jogo... Que você está postando lá... Ele vai aparecer aqui... Na página do jogo... Então... Ou seja... Se eu publiquei um vídeo meu... Na timeline... Marcando Street Fighter 5... Esse vídeo meu... Ele vai aparecer aqui... Na página... Do jogo... Aqui na plataforma... Cara... Então cara... Tipo assim... Esse é um excelente modo... Para você poder divulgar o seu vídeo... Assim... Completamente assim... De graça... E tipo... Você não precisa pagar... Impulsionamento... Coisa e tal... Nada... Tá ligado? Basta só exatamente... Você fazer o que eu falei aqui... Né? Aqui no caso de imagens... Também é a mesma coisa... Né? Aqui pode ser imagem de print... Imagem de desenho... Enfim... Né? Aqui mostra... As últimas reviews... Né? Que o pessoal deu aí... Para o Street Fighter 5... Aqui mostra... Né? As últimas atividades... Né? Que alguém colocou no feed... Lembra quando eu falei com vocês? Né? De você marcar... O jogo lá no feed... É justamente para esse aqui também... Ó... Tá? O... 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 Tudo que você... É... Postar no feed... E marcar o jogo... Né? Que... Relacionado ao que você está postando... Né? Independente mesmo... Se for até para divulgar... Sua live... Que nem o cara fez aqui... Né? A sua... A sua... O seu... A sua publicação... Ela vai aparecer aqui... Né? Na área de atividades aqui... Da... Da página do jogo... Né? É claro que aqui é a visão geral... Né? Da página do jogo... E... Aqui... Né? Na página do jogo... Tem... É quase a mesma... É quase a mesma coisa também... Do seu perfil... Né? Ou seja... Você também tem aqui... Todos os vídeos que o pessoal... É... Postou relacionado a... Estratifato e sim... Imagens... É... Grupos... Né? Ou seja... Tá vendo aqui o meu grupo... Aqui ó... Esse grupo... A área da luta... Que é meu... Por que que o meu grupo... Está aqui... Justamente porque... Lá no meu grupo... Eu marquei... Né? Eu cliquei para seguir... Né? O... O Street Fighter 5... Lá no meu grupo... Da área da luta... Então por isso que o meu grupo... Ele aparece aqui... Né? E com todos... Todos os jogos... Que você fizer... Isso daí... Vai aparecer aqui... Na página do... Na parte de grupos... Da página do jogo... Então seja... Todos os grupos... Que deixou... É... Seguindo... Né? Os jogos... Lá na página deles... Lá... Que nem eu fiz aqui... Com o Street Fighter 5... Né? Vai aparecer aqui... Na parte de grupos... Da página... Então cara... Para você ver... Como é foda isso... Cara... Essas coisas... Que eu estou falando aqui... Até hoje... Eu só vi... Nessa rede social aqui... Mano... Até hoje... Eu não vi... Nenhuma outra rede social... Que fez esse tipo de coisa aqui... Sabe? Então para você ver... Que é realmente... É uma coisa bem focada... A comunidade... Comunidade gamer mesmo... Aqui na aba de players... Né? São todas as pessoas... Né? Que seguem... Né? Aqui... A página do Street Fighter 5... Né? No momento tem... 851 as pessoas... Né? As atividades... Né? É aquilo que eu falei... Né? Todas as últimas atividades... Que alguém... Postar no feed... Marcando... O Street Fighter 5... Né? Vai... Postando... Né? E marcando... O Street Fighter 5... Vai aparecer aqui... Né? Nas últimas atividades... O que é excelente... Para você poder... Ver... Né? Se... Alguém postou algum vídeo... Combo... Se alguém postou alguma... Alguma notícia... Enfim... Cara... Dá para você fazer uma... Uma excelente divulgação... Né? Fazendo isso... Que eu tinha falado... Ou seja... Toda vez... Quando você for postar... Né? Alguma coisa relacionada... A tal jogo... Você marca... Esse jogo... Né? Aí você pergunta... Ah... Mas e se caso... Esse jogo... Que eu marcar... Não tiver... Na plataforma... Como eu faço? Calma... Que eu vou... Explicar mais para frente... Para vocês... Né? E aqui... Reviews... Né? O nome já fala... Né? Todos os reviews... Né? Que as pessoas... É... Já fizeram... Relacionadas... A Stifater 5... Na plataforma... Aparece... Aqui... Beleza? Então... A parte... Games... Aqui... Do perfil... Ela serve... Justamente... Para isso... Tudo que eu expliquei... Né? Agora há pouco... E aqui... É basicamente... A parte sobre... Né? Do seu perfil... Né? Você pode... É... Editar... Né? É... Aqui... Deixa eu ver... Isso... Você pode editar... A parte sobre... Né? Você pode colocar... Aqui... Sua... 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 Nascimento... Seu nome... Sobrenome... É... Seu sexo... País... As plataformas... Que você joga... A sua... Os seus... Seus equipamentos... De hardware... Que você tem... Né? E os seus outros... Equipamentos... Também... Aqui... Uma build... De até... 150 caracteres... E aqui... Até... 2000... Ou seja... Uma build... Mais longa... Né? Enfim... É isso aí... Que é a... É a parte... Que eu queria... Mostrar pra vocês... Né? A respeito... Do... Do seu perfil... Né? Ah... Antes de eu... Passar pra próxima parte... Né? É... Não esquecendo aqui... Esse setup tips... Aqui... Né? O types... Né? É... É... Justamente... Voltado... A doação... Né? Ou seja... Se a pessoa quiser... Doar... Algum dinheiro... Pra aquele cara... Que gera conteúdo... E coisa e tal... Né? É... A pessoa... Né? Digamos assim... Que... Que... Claro que não vou ter como mostrar aqui... Né? Porque... Eu tô... Eu tô... No tipo... No meu perfil próprio... Né? Aliás... Depois eu vou entrar no meu perfil normal... Próprio não... Não vou entrar no meu perfil normal, né? Esse aqui é só um perfil de teste... Pra demonstrar... Mas enfim... Aqui é onde você configura... Né? A sua conta do Paypal... Você seleciona qual região... De dinheiro que você quer receber... A quantia mínima... Né? É... A quantia limite... Né? A sua mensagem... Né? Ou seja... Pra deixar... Muito... Obrigado... Né? A sua mensagem... Pra quem for doar pra você... Ela receber... Assim que ela... Doar pra você... Aí aqui tem... Você pode ativar esse modo de verificação online... Né? Ou seja... É... A pessoa... Pra poder te doar... Ela só vai poder... Só se a conta dela for verificada... No... No Paypal... Né? Aqui... Deixa eu ver... Hum... É... Aqui... Por exemplo... É... Se caso você tiver bloqueado... Alguma... Alguma pessoa... Na rede social... Né? E não quiser que ela doa... E coisa e tal... Porque... Por causa de alguma treta... Você pode deixar esse aqui ativado... Isso daqui... É... Deixa eu ver... Nanananananana... Nanananana... Nanananana... Profanity filtering... Isso aqui é algum tipo de filtro... Que necessariamente... Eu não sei ainda direito... Ver direito o que que é... Né? Tem a descrição ali... Mas ainda não entendi muito bem... Enfim... Ah! Então essa é a configuração... Né? Pra você poder receber doação... Através... Da própria plataforma... Aí... Pra você que gera... Conteúdo... Né? Você também pode linkar... Né? Sua conta... Do... Do Streamlabs... Pra poder receber doação... Né? E aqui no modo... Esse... Esse arcade aqui... É... Você pode integrar... Né? Tipo assim... Você... É... Você pode ver... Que isso aqui é uma integração... Né? Com os bits... Da Twitch... Então... Ou seja... Toda vez que você... Receber... Algum bit... Na Twitch... De alguém lá... Né? Vai ter uma integração... Aqui com a rede social... Você... Né? Colocando a URL... Aqui do... Do seu... Do seu negócio... Da Twitch... Pra poder aparecer os bits... Aí, né? E ter a integração... Aqui junto com... A rede social... Né? Então cara... Pra você ver que... É literalmente... Cara... O negócio completamente... Focado... Né? Aí... Na... Assim... Né? Na... Na... Na comunidade de game... Em geral mesmo... Né? Bom... É... Agora... Vou falar aqui pra vocês... Né? A parte aqui... Dessa setinha... Onde tá as opções... Etc... E tal... Né? Aqui em... Sets... Né? O que é as opções... É... Certas coisas aí... Do vídeo... Vou deixar tampado... Né? Pra não... Acontecer... O pessoal pegar... E tal... Mas... Aqui em... Sets... Né? Aqui na aba geral... Né? Tem aqui... Mostra aqui... É só... O seu... Nome de usuário... O seu e-mail... Aqui tem... As caixinhas... Né? Se você quiser... Ser notificado... De seguidor... De mensagem... Instantânea... Que você tá recebendo... Coisa e tal... Né? É... Aqui o seu... O seu... Nome... No convite... Né? Você pode convidar a pessoa... Você tem um link de convite... Pra isso... Né? Mas necessariamente... Nem precisa mais... Porque... É só criar a sua conta... E... GG... Né? Não precisa... Necessariamente... Mais de convite... Pra... Pra... Poder acessar aqui... Não... Tá? Antigamente... Precisava... Mas isso... Porque tava em beta... Mas como... A rede social... Já lançou em 2016... Então... Não precisa mais... Né? Mas enfim... Aqui tá o link de convite... Aqui... Se você... Que quiser... Quiser... Deixar a sua... Conta... Né? Muito bem... Segura... Né? Você pode fazer... Aí... Uma autenticação... Né? É... Duas vezes... Né? Ou seja... Na hora de você logar... E depois que você tiver logado... Né? Vai pedir... Duas senhas... Aí... Aqui... A área de notificação geral... Né? Você deixa... Do jeito que você quiser... Lembra do... Do barulhinho... Do sonzinho do Mario... Lá? Da notificação... Que eu recebi... Foi esse aqui... Pois é... Você pode escolher outros... Que tem aqui... Né? Tem vários outros aqui... Que nem esse do TF2... Por exemplo... Toda vez... Quando... Alguém comentar alguma coisa... Né? Que nem eu mostrei pra vocês... Aquela hora... Vai... Tocar esse barulhinho... Aí... Né? E aqui... É o no caso... Barulhinho de mensagem... Quando alguém mandar uma mensagem direta... Pra você... Vai fazer esse... Esse som... Aí... Né? E aqui... Você pode configurar... As notificações... Do jeito que você quer... Né? Receber por e-mail... É... 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 Por push... Pelo browser... Enfim... Né? Aqui... São as configurações de privacidade... Né? Não... Não precisa nem... Estender muito... É... Contas linkadas... Né? Se você tiver mais de uma conta... Aí... Na rede social... E quiser linkar elas... Pra você não ter que deslogar e logar... Pra poder acessar a outra... Você pode linkar elas aqui... E daí... Pra você mudar de uma conta pra outra... Né? É só vir aqui na... Na... Em settings ali... Né? Na setinha... E clicar na conta que tá linkada aí... Né? É... 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 É aquele mesmo esquema que tem lá no... No... No YouTube... De você poder mudar, né? O usuário... No Facebook também... E tal... Aqui em... Né? Em... Linked Services, né? Eu já tinha mostrado, né? Que serve pra você poder... Linkar aí... Todas as suas contas que você tem de YouTube... E coisa e tal... Né? Eu mostrei lá na... Quando eu tava mostrando no perfil pra vocês... Social Connections, né? Seria pra você se conectar às suas... Redes sociais e coisa e tal... Mas como eu falei... Tipo... Eu... Eu tô largando o Facebook... Justamente pra você mexer nessa rede social aqui e tal... Tipo... Pfff... Sabe? Pra que que eu vou conectar... Ah, o Facebook... Se eu já... Se eu larguei o Facebook... Justamente pra usar essa rede social aqui... Não faz sentido, né? Mas enfim... Se caso ainda você utilizar o Facebook e tal... Você pode conectar ela aí... É... Aqui mudança de senha, né? Enfim... Estender... É... Tipo de conta, né? Isso aqui, galera... É... Ainda não... Não tenho muita certeza... Né? A respeito... Mas assim... É... Esse tipo de conta aqui... É... Não sei dizer muito detalhadamente a respeito... Mas eu vou falar mais ou menos o que eu acho... Essa parada aqui do account type aqui... Né? Todas as contas pra quem já cria gratuitamente... Coisa e tal... Você sempre vai poder criar grupo... Né? É... Criar grupo e converter... Alguma coisa que você fez a grupo... Então seja aquilo que você só tinha feito como perfil... Você pode converter como grupo, né? Isso daqui... Request a company profile... É justamente pra você poder pedir... Né? É... É... Digamos assim... No caso... Isso assim, né? Pra quem... É... Trabalha em alguma publisher aí... Alguma coisa do tipo, né? Alguma empresa de algum jogo, etc... É... Essa... Opção de request company profile aqui... Só vai estar habilitada pra essas pessoas aí, né? Que de repente for algum tipo de manager aí... De comunidade de algum jogo... Né? Ela... Essa pessoa, ela pode... Entrar em contato... Com o suporte da rede social... E falar... Olha... Prazer, eu sou fulano de tal... Eu sou manager da comunidade de tal... Né? Oficial do jogo tal... Do servidor tal... Brasileiro ou... Enfim... Né? Se caso for... É... Um jogo online, né? Você fala de que você... Conservidor que é... E coisa e tal... Que daí... A pessoa que tiver... Com o company profile aqui liberado, né? Ela vai poder, né? Criar aí... Aquelas... A... 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 Os perfis, né? Dos jogos que eu mostrei pra você... Que nem é o... O perfil do Street Fighter... E tantos vários outros que tem... Na plataforma, né? Então, ou seja... Essa opção do... Do request profile aqui... É justamente pra quem... É... É... Digamos assim... For... É assim... É... Literalmente serve pra quem é manager, né? De alguma comunidade, alguma coisa do tipo... Que daí... Né? Essa pessoa pode entrar em contato e falar assim... Olha, eu tenho um jogo indie, né? Ou... Ou enfim... Né? Eu sou manager de alguma comunidade, de algum jogo, etc e tal... E daí... Você fala... Ah... Eu quero aqui, né? A... Ter, né? Poder criar... Um... Um... Company profile aqui na plataforma... Porque, sei lá... Eu sou manager... Sei lá... De... Falar de algum jogo de servidor brasileiro... Sou manager do... Combat Arms, por exemplo... Né? E daí... Você pode... Pegar... Né? É... Se caso a empresa... Depois que você mostrar... Que você é manager, né? Que você é um GM, alguma coisa assim... Daquele jogo de servidor tal, né? A empresa vai lá e libera essa opção de request profile... E daí... Você pode ir lá e criar... É... As páginas, né? Do... Do... Do jogo, né? Ou a página do jogo... A qual você faz parte, né? Isso no caso pra quem é manager de alguma coisa... GM, etc... Tá? Bom... Aqui em reset... Né? É... Serve pra você poder resetar, né? O seu game libre... Game libre, sim... É lá naquela parte de games... Lá do seu perfil, né? Onde você... Clica pra poder seguir a página do jogo... E o atalho... Pra aquele jogo... Já fica lá em games... No seu perfil... Pois é... Se você quiser limpar... Tudo aquele link... Que você... É... Que você que seguiu, né? E quer começar a seguir tudo de novo... Outros jogos, etc... Aí pra você não ter que... Ficar clicando um por um... Pra tirar o follow de um por um... Você pode clicar aqui em reset... Que já tira tudo de uma vez, né? E aqui... Deletar a conta, né? Que é o que eu vou fazer mais tarde... Depois que eu acabar esse tutorial aqui... Com essa conta, né? Aqui em tipping... É a configuração... De você poder... Receber a doação... Que eu já tinha mostrado antes... É a mesma coisa aqui... No third party... Plataforms... Com o Streamlabs... E o Arquid também... É aquilo que eu já tinha falado, né? Então essa é... A parte de opções, né? Tips eu não preciso... É... Ah não... Foi bom mostrar isso aqui... Que é o que? Isso aqui, por exemplo... Toda vez que você receber... Alguma doação, né? Aí... Na... 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 Na plataforma... A... É... Ou então até durante live... Também... Né? As suas doações que você receber... Pela... Pela... Própria plataforma aí... Da Play Air Me... Né? Elas vão aparecer aqui... Né? É... O... Né? As doações... Que você recebeu... Né? As últimas doações diárias... Que você recebeu... Aqui... Né? As doações durante o mês de agosto... E assim vai... Né? Aqui é pra você criar um grupo... Aqui é pra você convidar um amigo... E estatísticas... Né? Isso daqui... Ah tá... Isso daqui é uma estatística mais voltada... Ao seu perfil... Né? Aqui no Player.me... Então seja... Aqui vai mostrar... Durante a semana... Né? Você teve tantos... É... Tantos followers... Né? Tantos seguidores... É... É... Tantas pessoas... Deu like nos seus comentários... Você foi mencionado tantas vezes... Né? Isso durante a semana... Tem mês e ano... Né? Basicamente é isso... Aqui um log... Que eu... Né? Acho que não tem nem muita precisão... Eu vou entrar aqui... Isso aqui é basicamente esse log... Toda vez quando... O... O... A rede social atualizar... E coisa e tal... Né? Sempre vai aparecer esse log... Na sua cara... Assim... Assim que você logar... Pra saber o que tem de novo... Né? O que foi consertado... E... E... Certo... Né? E aqui pra você poder... Sair da rede social... Né? Esse quadradinho aqui... Galera... Né? É... Essa rede social aqui... Né? Ela tem... Eu não sei dizer se é uma parceria... Ou se ela é vinculada... A esses outros... Dois serviços aqui... Né? Que é o Challenge... E o XSplit... Né? É... É... Creio eu que eu acho que talvez... Sejam vinculados... Ou é parceira... Enfim... Alguma coisa assim do tipo... Tá? Não sei muito sobre não... Aqui do outro lado agora... Na parte de chat... Né? Todas as mensagens privadas... Que você receber... Vai... Você já pode... Ver elas... Clicando aqui na área de chat... Overlays... Isso aqui é pra quem for mexer... Né? Em live... Né? Na... For fazer live... Né? E tiver a plataforma aberta... Né? A rede social aberta... Você pode utilizar aí... De alguns overlays... Sabe aqueles overlays... Que tem lá no Streamlabs... Lá... Pra você poder colocar na sua live... Né? Que já é tudo... Orvelei pronto... Já aqui... Tipo... Né? Pra deixar mais bonitinho... Coisa e tal... Ou então você pode criar o seu prop... Também coisa e tal... Pois é... É basicamente isso aqui... O... Aqui... Tudo aquilo que tem lá no Streamlabs... Lá de overlays... É... Tem aqui também... Sabe? Né? Então... Então... Tem de vários temas... De vários jogos... Né? É... League of Legends... H1Z1... Diablo 3... É... Aí tem aqui... O tipo... Né? O overlays durante o jogo... Né? É... O overlays de intermissão... Ou seja... De troca de tela... Quando fica a sua câmera... E a tela do jogo... Né? Que o overlays de... Que a live já vai começar... Né? Enfim... Então já tem vários prontos aqui... Se caso você quiser utilizar um... Né? Você pode... É... Customizar eles... Né? Do seu jeito... E tal... Né? Os overlays aí... Né? Aqui... Dashboard... Né? Você lembra que eu falei que vocês... Que... Lá pra trás... Que a plataforma... Né? A rede social... Quer dizer... Ela tem... Né? Uma integração com... Plataformas de... De live stream... Pois é... É justamente isso aqui... Ó... Né? Você pode ver que tem aqui... Twitch, Mixer, YouTube... O que que é isso daqui... Né? Ou seja... Basicamente é aquilo... Cara... Você tá com a sua rede social lá aberta... E coisa e tal... Né? E... E durante... Aquele mesmo momento que você tá com a rede social aberta... Pra saber o que que tá rolando durante a rede social... Você pode... Né? Buscar todo o feedback da sua live... Pela própria rede social, cara... Tipo, cara... É... Sensacional isso... Tipo, mano... Você... Né? Mostra aqui os status da live, né? Você tá online ou offline... Quantas visualizações tem... É... Quantos seguidores que você ganhou durante a live... Mostra quantos hosts você teve... Quantas visualizações... Quantos viewers, né? Que esse host... É... Te trouxe... Mostra aqui quantos shares você recebeu... Né? E a quantidade de shares total... Quantos subs que você recebeu... E a quantidade de subs que você recebeu total... Naquele dia durante a live, né? Aqui em tips é a mesma coisa, né? Quantas doações você recebeu... É... Pela... 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 Recebeu pela própria... Rede social do Play.me, né? Ou seja... Alguém que viu... Foi lá no seu perfil... Viu o que você tá fazendo no live... Coisa e tal... E daí... Né? Foi... E decidiu... Doar pra você uma graninha... Pra poder te ajudar aí, né? E aqui, né? Mostra... Né? A... A... O valor... Né? Aqui em cima mostra o valor... Da doação que você recebeu... E aqui a quantidade total... Que você recebeu... Durante live, né? E aqui... A top doação... Né? Né? Da... Pela... Pela rede social, né? Aqui o setup que eu já tinha mostrado antes... Né? Você pode configurar aqui por ele também... Clicando ali... Né? E aqui desse lado... É... Como eu não tô com nenhuma conta do Twitch conectada aqui nesse... Nesse perfil que eu só tô usando de exemplo... Né? Aqui em cima... Na parte de cima vai aparecer o player da Twitch, né? Pequenininho... E embaixo dele... O chat da Twitch, né? E aqui em info... Você pode mudar... O título da sua live... E escolher o jogo, coisa e tal... Por aqui também, né? Então, cara... Velho... Isso aqui ajuda pra caralho, velho... Você tá maluco... Né? Isso que, claro... Vale ressaltar que tem outras ferramentas que também ajudam muito, né? Que é o Streamlabs que, porra... Não preciso nem falar aqui... Mas... Você já poder ter... Você já tendo uma coisa... Bem... Básica, assim... Que já te ajuda, né? A monitorar sua live pela própria rede social, cara... Esse aqui, tipo... Mas, mano... Esse aqui é uma coisa que eu só vi até hoje nessa rede social aqui... Sem zoeira... Eu não vi mais nenhuma outra rede social... Fazendo esse tipo de coisa aqui... Aqui em players, né? Justamente pra você poder procurar... Pessoas, né? Ou seja... Se você... Ah! Será que fulano de tal... Estou usando essa rede social, coisa e tal... Você digita, né? O nome dele aqui... E daí... Né? Vai... Se caso a pessoa estiver aqui... Vai aparecer aqui... Por exemplo... Coloca aqui, ó... Junho X... Aí... Né? Apareceu... Esse aqui que é o meu perfil original... Tá? Do... Do... Player.me aqui... Você lembra que eu te falei do lance do tips? Depois da doação da... Da... Pela própria plataforma? Pois é... Se eu... Se alguém fosse doar pra mim, né? A tela dela ia aparecer justamente... Isso daqui... Ou seja... Né? É... A pessoa ia colocar o nome dela... A quantidade que ela ia doar... A mensagem dela... E depois... Né? Tá... Ainda tá escrito aqui... Aqui... Doe via Paypal, né? Então... Aí... Depois que... Né? A pessoa fosse concluir a doação... Coisa e tal... Eu ia receber a doação dela... Pela própria plataforma... Né? Cara... É... Show de bola isso aqui... Aqui... Pra você me seguir... Né? Então... Ou seja... Se você clicar pra me seguir aqui... Né? E follow... Tudo que eu postar... No meu feed... Vai aparecer... Aqui pra você... Né? Tudo que eu postar ali no meu perfil... Né? Opa! Ah... O cara postou um gif aqui... Ó... É... É... O gif que o cara postou... Mas enfim... Tudo que eu postar lá no meu feed... Se você tiver me seguido... Né? No meu perfil... Vai aparecer aqui... Não só... O meu perfil... Tá? Mas os grupos que você... Que você seguir... Né? Você pode ver aqui... Esses aqui são os vídeos... Os últimos vídeos... Né? Que... Que... Que eu peguei no meu canal... É... Aqui se caso você... Não quiser... É... Ver as postagens do usuário... Você pode clicar aqui... E se caso você quiser bloquear... Você pode clicar ali... Né? Aqui mostra as imagens... Os vídeos que eu negociei... Aqui os jogos que eu deixei... Marcado... Né? Pra ver alguma notícia deles... Sobre... Né? Que são jogos... Alguns jogos... Já nem existe mais... Né? Já fecharam... E mais outros ainda estão na ativa... Né? Então eu deixei marcado... Justamente pra... Ver alguma notícia... Sobre eles... Quando sair por aí... Né? E... Bom... Aqui você pode ver... Esses aqui são os meus... Dois grupos... Tá? O área da luta... Que é o grupo voltado... A... Jogos de luta... E o do meu canal... O T6GAMES... Que eu posto ali... É... Notícias... Né? Obviamente com foco bem maior em MMO... Mas... Eu posto também de... Qualquer outro tipo de jogo... Não sendo... MMO... Né? Ou seja... É o meu grupo que eu posto notícia de jogos... É... De modo geral... Né? Mas aquilo... Com foco... Sempre mantendo foco ainda... Em MMO... Né? Que... Já que esse é o foco que eu... Procurei ter no... No meu canal... Né? Então... Ou seja... Aí você pergunta... Ai... Como é que foi pra entrar no seu grupo? Né? É muito simples... Você pode clicar já direto aqui no follow... Né? Que você já vai tá... Já vai ter... É... Entrado no... No meu grupo... E já vai tá seguindo... Recebendo todas as notícias que eu postar no meu grupo... Né? E... É... E um detalhe também... Que é o seguinte... Vocês podem ver que tem... Request... Request... Enfim... Pedir para entrar no grupo... Né? Então... Ou seja... Pra você poder entrar aqui no... No grupo... Né? Do... Do... Do meu canal... É só você clicar aqui pra... Pedir pra entrar no grupo... Né? Request... To join group... Né? Se caso você clicar só pra seguir aqui... O... 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 O grupo do meu canal... Né? Todas as coisas que eu postar aqui... Né? Aqui no grupo do meu canal... Aqui postar aqui... Né? No... No feed... Né? Não vou ter como mostrar... Porque ainda não postei nada aqui... Né? No... No... No meu canal... Não postei nada aqui... Antes de eu fazer esse vídeo... Né? Mas... Já já eu mostro pra vocês lá... Pelo área da luta... Aí... Tudo que eu postar de notícia... Né? Aqui no meu grupo... Vai aparecer na aba de atividades... Né? Então seja... Se você quiser ver alguma notícia... É só clicar na aba de atividades... Ou então... Né? Se você só quiser ver de uma forma de visão geral... Aqui da... Da... Aqui é o perfil do grupo... Como eu já tinha mostrado antes... Né? Cliquei... Pra poder seguir... Né? Aí no meu canal... Como o meu canal é de MMO... Né? É... A maioria dos jogos... Que eu coloquei pra seguir... Pra ficar sabendo de alguma notícia... Sobre... Coisa e tal... Obviamente foi de MMO... Mas também tem alguns jogos... Aí... Que necessariamente... Ele não é... É... Aliás... A maioria... Eu posso assim dizer... Que sim... É de MMO... Né? Mas tem alguns... Que não chega a ser... É... MMO... Não... Tá? Mas enfim... Basicamente... Em resumo... Né? Os jogos que eu coloco... Pra seguir aqui... No meu grupo do canal... Aqui... São jogos assim... Que eu já fiz... Gameplay no meu canal... Né? Gameplay completo... Ou... Que eu já fiz... Algum vídeo... Mostrando aquele jogo... Algum vídeo... Independente se eu mostrei... Em algum vídeo de vlog... Coisa e tal... Né? Ou de algum... Ou algum jogo... Né? Que eu já... Joguei... Né? Mas ainda não fiz vídeo... Eu deixo ele marcado aqui... Também... Ou... De algum jogo... Que eu estou jogando... Atualmente... Né? Eu também deixo marcado aqui... Também... Né? Justamente porque é aquilo... Não é porque... Ainda necessariamente... Eu ainda... Não postei vídeo... De tal jogo... Que necessariamente... Eu não joguei ele... Né? Até porque... Como eu já tinha... Como eu já tinha dito antes... Né? O meu... O meu PC... Que eu usava... Que era um notebook... Né? Ele deu um problema no cooler... E ainda não consegui resolver... É... Resolver o problema dele... Né? E ainda também não sei... Não vi... Quanto que vai sair o conserto... Né? Mas se trata de notebook... Com certeza... Vai sair uma coisa meio carinha... Aí... E pra mim... No momento... Tá apertado... Né? Pra poder consertar aí... Mas enfim... Né? É... E aqui a parte... É sobre... Do... Do grupo do meu canal... Né? Bom... Deixa eu voltar aqui... No outro grupo... Do área da luta... Que eu cheguei a publicar... Uma coisa lá... Aqui, ó... Aqui no área da luta... Né? Como eu já publiquei... Uma notícia aqui... Então... Aparece justamente aqui... Ó... Tá vendo? As últimas atividades... Que eu postei no área da luta... Foi... Justamente essa notícia aqui... Sobre o Jump Force... Né? Que é um novo... Jogo de luta da Nanko aí... Né? Da Bandai Nanko... Que ela... Vai lançar aí... Provavelmente ano que vem... Em 2019... Né? Então seja... Né? A... A... Eu já... Né? Como eu já publiquei a notícia... Né? Tá aqui o título da notícia... Aqui o link dela... E isso aqui... É a única... Coisa da notícia... Né? Que de onde eu peguei... Que mostra relacionado... Aqui... Né? Que vai ter... Mais personagens... Vai ter personagens do Hunter x Hunter... E do One Piece no jogo... Né? Que vão ser jogáveis... Né? E um detalhe... Né? Você lembra quando eu te falei... Pra sempre quando você for postar alguma coisa... Marcar... O... O jogo... Né? O jogo daquilo que... Você tá falando sobre... Pois é... Se você for ver aqui... Ó... No perfil do Jump Force... Aqui ó... A última atividade... Que tem relacionado... Né? Ao Jump Force aqui... Foi justamente a minha notícia... Que eu postei... Ontem... Né? Lá no meu grupo do... Do Área da Luta... Né? E se você for vir aqui... Ó... Né? O meu grupo Área da Luta... Tá aqui por quê? Porque eu sigo... Né? Justamente... No... Pelo perfil do meu grupo aqui... Do Área da Luta... Né? O... O... Perfil do jogo do Jump Force... Né? Então cara... Essa interação toda... Cara... É... É muito legal... Muito legal mesmo... Né? Enfim... Então... Né? Já deu uma bela demonstração aqui... De como é que... São os grupos... Né? Como funcionam os grupos aqui... Né? Você pode seguir eles... Para poder receber todas as notícias... Que o grupo postar... E pode entrar no grupo... Né? Aí... Do Área da Luta... Então seja... Você entrando no grupo... Do Área da Luta... Vai ter digamos assim... Meio que um... Um chatzinho aqui... Né? Do grupo... Do Área da Luta... Que aí todo mundo... Que estiver dentro desse grupo... Vai poder conversar... Que nem mais ou menos... O lance do grupo do... Do... Do Facebook... Do Link... Aqui... É... Eu estava na aba de Players... Né? A aba de grupos... Né? Eu desnei me estender muito... Né? Qualquer grupo que você quiser... Tentar pesquisar... Para ver se tem aqui ou não... Você pesquisa por aqui... Né? E aqui... São a... É a... É a... Né? A aba de jogos... Né? Então seja... Aqui... É onde mostra todos os jogos... Que... A plataforma suporta atualmente... Óbvio que não precisa você ficar... Descendo aqui... Para saber... Quais jogos tem... Né? Porque tem um monte... Né? É mais fácil digitar o nome do jogo aqui... Sei lá... É... Colocar aqui... Lineage 2... Vai estar carregando aqui... Mas enfim... Tem o Lineage... Porque eu já pesquisei... Aqui ó... Lineage... Você pode pesquisar... Por aqui também... Os jogos... Né? Aqui ó... Na barra de pesquisa... Você pode ver... Né? Que mostra os players... Né? É... Os grupos... E os jogos... Né? Então aqui tem... Né? O grupo do... Os jogos... Quer dizer... Né? O perfil do jogo... Do Lineage 2... Lineage 2 Revolution... Lineage 3... Não sei por que o pessoal fez... Né? Enfim... Ou pode ser algum sinal... Vai saber... Né? E tem aqui... Né? O... Do Lineage 1... Né? Enfim... Ah! E por fim... Né? Pra poder... É... Você saber... Onde que... É... É... Faz a requisição... Né? É... De... Da... Da... Da rede social... Né? Faz a requisição de algum jogo... Que você procurou aqui... Não tem... Né? Pra você poder... Pedir pro pessoal da rede social... Colocar... Fazer um perfil desse jogo... Na rede social... É só você vir aqui... Ó... Opa... Aqui em colapses... Né? Você clicando aqui... Você pode... Deixar a barrinha assim... Né? É só você vir aqui... Ó... Em... Aqui embaixo... Tá? Você vem aqui... Acho que é em contato... Isso... Você vem aqui em contato... Né? Aí vai aparecer esse chatzinho aqui... Que é o chat do... Do pessoal do suporte... Da... Da plataforma... Obviamente... Né? Se você quiser pedir algum jogo... Que não tenha... Né? Pra eles poderem fazer o perfil do jogo... Aqui na rede social... Né? Do jogo que não tem... Pra você pedir... É só você entrar em contato com eles... Né? E obviamente você vai fazer todo o pedido em inglês... Então você vai escrever tudo em inglês... Falando... Ah... Eu procurei pelo jogo... Tal, 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 tal... E não tem... Né? Aí... O cara vai virar... Provavelmente vai virar pra você... E falar assim... É... 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 Realmente eu verifiquei aqui... E vi que eu não tenho... Eu vou... Enviar o nome desses jogos aqui... Pro pessoal... Pra equipe aqui... Da... Da Playport.me... Poder... Fazer... A página dos jogos aí... Que você... Procura aí... Que não tem... Entendeu? Então... A forma de você poder pedir... Pra... Pessoal... Né? Do suporte... Né? Do Playport.me... Poder... Fazer a página de tal jogo... Que não tem... É justamente assim... Tá? Você vem... Clica aqui em contato... E... E faz todo o pedido... Claro... Em inglês... Pra eles... Né? Pra poder colocar aí... Pra eles poderem fazer aí... A página de tal jogo... Que você pesquisou... E não tem na rede social... Né? Justamente pra você... Poder depois aí... Né? Que nem... Sei lá... Vou colocar aqui do... Mortal Kombat... Por exemplo... Pra você depois... Né? É... Caso... Não tiver... Né? Caso o jogo não tiver... E depois que ele estiver colocado... Você vai poder digitar o nome do jogo ali... E daí... Né? Vai aparecer aqui... Na parte de games... Né? O perfil do jogo... Daquele jogo que antes não tinha... Mas depois passou a ter... Porque você... Né? Foi lá e reportou pra eles... Falando sobre tal jogo... E que não tem... Cara... E isso é uma coisa... Que eu achei muito foda... Muito legal, né? E daí aquilo... Depois que eles criaram o perfil do jogo... Vai ser que nem tal do Mortal Kombat aqui, né? Você vai poder seguir a página... Pra saber das... As novidades... E coisa e tal, né? Que tudo que postam... Relacionado a Mortal Kombat X, né? E das últimas... Né? As últimas notícias... Atividades... Enfim, né? E review... E é isso aí... Então galera... É isso aí que eu tava querendo mostrar pra vocês, né? Assim... É... O cara comentou... Né? Um monte de coisa aqui... Mas enfim... Né? Comentou à toa... Então galera... Era isso que eu tava querendo mostrar pra vocês, né? E como eu falei, né? A rede social... O PlayerMe... Ele tem, né? O aplicativo... Se você clicar aqui em Downloads... Ele tem um aplicativo que tá em Beta, né? Você pode ver... Né? Que no momento só suporta... É... Com o Windows 10, né? Ou seja... O aplicativo... Ele só funciona no momento com o Windows 10... Né? E esse aplicativo basicamente é o quê? É você poder entrar na rede social... Simplesmente acessar o site... Ou seja... Você já vai clicar... Né? Em algum ícone da Player.me... Alguma coisa assim... E daí... Né? Você já vai... Pegue logo... E daí já vai entrar na rede social... Sem precisar tá abrindo o navegador, né? Já vai tá entrando aí... Direto pelo aplicativo, né? O que é bem... Legal também... Então galera... Essa era a novidade que eu tava querendo mostrar pra vocês, né? E como eu falei... Nesse caso você segue aí... A minha página do Facebook, né? Aí... Do... Do meu canal... Segue a página do Facebook aí do meu canal, tá? É... Já deixando avisado que... Elas vão ser deletadas, tá? Ou seja... Eu não vou continuar... A usar mais... É... Facebook, tá? Talvez... Talvez... Eu vou deixar o meu perfil no Facebook lá... Isso assim, né? É... Pra poder... Se caso, né? Poder trabalhar com alguma... Em alguma outra página... É que eu tenho parceria, né? Que sim... Eu... Eu... Também monitoro outras páginas... Além das... Das minhas, né? Que eu... Que eu tenho lá... Mas assim... As minhas páginas... Todas elas vão ser desativadas... Justamente por quê? Porque... É aquilo, né? Eu não vou estar mais usando... O Facebook, né? Se caso... Eu manter o meu perfil lá... Vai ser justamente... Só uma coisa voltada mais... A trabalho mesmo, tá? Enfim... Mas assim... No mais é isso... Eu não vou estar mais usando... O Facebook, né? Vou estar usando... Só agora aqui... Né? Essa rede social... Player Me... Né? Então se caso você... Quiser continuar recebendo aí... As notícias que eu publico... No meu grupo... Do Área da Luta... E do... Do meu canal, né? Eu recomendo que sim... Ou você entra direto... Lá no meu grupo da Steam... Né? Do... Do... Do Área da Luta... E do... Do canal... Outra 6 Games... Ou... Então você... Simplesmente... Vem aqui na... Player.me... Cria sua conta... E... Segue nós aí... Né? Se quiser seguir o meu perfil... Mas... Enfim... Necessariamente não precisa... Mas... Segue aí... Né? O... O meu grupo da Área da Luta... Ou... Do meu canal... Outra 6 Games... Aí... Que é onde eu posto notícias... Aí... Com... De jogos variados... Aí... Com foco maior... Obviamente... Em MMO... Mas... Posto notícias... Assim... De jogos... De modo geral... Mesmo... Né? No... No... Aqui no grupo do canal... Né? Galera... É isso aí... Que eu tava querendo mostrar pra vocês... É essa rede social aqui... Né? Essa nova rede social... Que é uma coisa... Que muita gente não tem ideia... Da existência dessa rede social... Cara... Que... Cara... É uma rede social foda pra caralho... E como eu disse... Né? Eu não vou... Tá mais utilizando o Facebook... E nem Twitter... Também... Tá? Então... Se caso você quiser ainda receber alguma notícia... É... De... Né? Do... Das coisas que eu postos aí... Que eu posto... Né? É... Aí no meus grupos... Né? É... Eu peço aí justamente... Né? É... Por gentileza... Né? Que vocês... Sigam aí os meus... Dois grupos aí... No... No... Player.me... Né? Que é onde... Realmente de fato... Eu vou passar... Tá postando... Tá trabalhando... Né? Aí... É... Com as coisas voltadas ao... Ao... Ao meu canal da Twitch TV... A YouTube... Etc... Vou estar... Só utilizando aqui... A Player.me... Beleza? Então galera... É... Desculpa... Eu ainda... Tenho me enrolado um pouco no final aí... Mas é isso aí... Então galera... É isso aí que eu tava querendo mostrar pra vocês... Né? Essa nova rede social aí... Divulguem... É... É... Galera... Essa rede social... Pros seus amigos aí... Que realmente... Quem é gamer mesmo e tal... Né? Divulguem essa rede social pra ele... Que embora a rede social ainda tá toda em inglês... Né? Mas é aquilo... Com o tempo... É... Obviamente... Esses caras vão colocar... É... Suporte pra outras línguas também... Né? Português... Enfim... É... Justamente porque é aquilo... Essa rede social... Ela tá... Ela sim... Ela está chamando a atenção... De muita gente... É... E não é pouca gente... Não é muita gente... E aquilo... Né? Se de fato... Né? Como o pessoal gosta muito de falar em... Comunidade gamer... BR... Né? Comunidade gamer brasileira... Se de fato existe... É... Comunidade gamer brasileira... Cara... Se tem uma coisa que é... Sim... De fato... Cara... Obrigado... A... A... A ter... Assim... Na minha opinião... É justamente... Ter... Pelo menos... Mesmo se ele não for usar muito... Mas ter... Pelo menos aí... Um perfil nessa rede social... É... Game... Aí... Né? Voltando a... A galera gamer... Aí... Que de fato... Como eu mostrei... É... É justamente focado... Só nisso... Entendeu? Não tem... Putaria de... Ter outras coisas... Nada a ver... Relacionado a jogo... Não... Tudo... Que tem aqui... São coisas... Relacionado a jogos... Né? E você... E vocês viram... Né? A quantidade de... Ferramenta e recurso... Que a rede social tem... Né? Coisas que muitas outras redes sociais... Inclusive até... De... Voltado a jogos... Que tem por aí afora... Tipo... Não tem nem metade... Né? Dos recursos... Que tem nessa rede social aqui... Né? Então assim galera... Recomendo muito... Né? Vocês... Migrarem isso... Caso você utiliza Facebook... Só pra poder... Pra poder... Entrar em alguma comunidade... De algum jogo específico... E coisa e tal... Fala pra essa galera toda... Da comunidade aí... Fala... Galera... Vamos todo mundo ir lá... Pro Play.me... Vamos criar um grupo lá... Né? De jogo tal... Sei lá... Comunidade BR... Do Muleg... De comunidade BR... De jogo tal... Não sei o que... Vamos criar... Nossa comunidade lá no... No... No Player.me... E mostrar realmente... A força... Né? Aí da comunidade gamer brasileira... Beleza? Então galera... É isso aí... Valeu... Falows... E fui... Conto com vocês lá no... Player.me... Hein? Falou... Tchau... Tchau...